Você já ouviu falar no transporte de energia elétrica sem fio? E na transmissão da energia solar do espaço pra Terra? Parece loucura. Coisa de filme de ação científica, né? Sim! Mas não é. A combinação da energia elétrica transmitida sem fio com a energia solar do espaço à Terra é o que eu mostro a partir de agora. E aí, gente, tudo bem? Essa história de energia elétrica transmitida sem fio começou lá atrás com um cara que você já deve ter ouvido falar. O famoso Nikola Tesla. Ele dedicou um bom tempo e fortuna em uma série de projetos pra desenvolver a transmissão de energia elétrica sem fios. E tudo começou com a também famosa bobina de Tesla. Mas a transmissão de energia sem fio foi considerada inviável na época. E como podemos perceber, os fios estão por todas as partes pra transmitir energia no mundo todo. Só que a tecnologia evolui num piscar de olhos. E hoje, a transmissão de energia elétrica sem fio está sendo considerada até como solução pra transmitir energia solar do espaço pra Terra. Dá pra acreditar nisso? É, gente, é isso mesmo que você ouviu. Um exemplo disso é um recente projeto que conseguiu transmitir sem fio a energia solar do espaço pra Terra pela primeira vez. Isso aconteceu em meados de 2023. E antes de te contar como os cientistas conseguiram essa proeza, primeiro, você vai se inscrever aqui no canal clicando nesse botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho nas notificações pra não perder nenhum conteúdo sobre energia solar. Agora, bora lá! Transmitir energia solar pra Terra é uma ideia antiga que tem sido tratada como uma ótima solução pro futuro da geração energética. Uma coisa que a gente precisa entender é que captar energia solar diretamente do espaço é mais eficiente do que fazer isso aqui na Terra, onde existem diversas camadas que filtram os raios solares. Porém, existe um grande desafio que é coletar essa energia no espaço e trazer pra cá. Pra fazer isso, é preciso coletar energia da luz do Sol e irradiá-la na forma de micro-ondas pra Terra. Essas micro-ondas poderiam ser, então, convertidas novamente em energia elétrica e fornecidas às redes de abastecimento. Pegou a ideia? Agora, vamos ver como os cientistas conseguiram transmitir pela primeira vez essa energia. Um protótipo de energia solar espacial chamado Space Solar Power Demonstration, SSPD-1, foi lançado ao espaço em janeiro de 2023 por uma equipe de Coltet, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. Nesse protótipo, existem três experimentos principais e um deles é o MAPLE, que basicamente consiste em uma matriz de transmissores de energia de micro-ondas leves e flexíveis adicionadas por chips eletrônicos personalizados, que foram construídos usando tecnologias de silício de baixo custo. Ele usa a matriz de transmissores pra transmitir a energia pras estações receptoras desejadas em qualquer lugar do mundo. Imagine um MAPLE no sistema elétrico ou um apagão, como esses que costumam correr por aí. Com essa tecnologia, é possível transmitir a energia solar do espaço pra onde for preciso. Basta mudar a direção das ondas e transmitir a energia em frações de segundos, sem precisar das enormes infraestruturas das linhas de transmissões. Isso é genial! Pode ser usado até mesmo pra enviar energia pra regiões remotas e áreas devastadas por guerras ou desastres naturais. Com os experimentos realizados pelos pesquisadores, foi confirmado que o MAPLE pode transmitir energia pra receptores no espaço. E melhor, também direcionar a energia da matriz pra Terra. A ideia é que quando estiver totalmente realizado, o projeto de energia solar espacial da Cautet possa implantar uma constelação de espaçonaves modulares que coletam a luz do Sol, transformam essa luz em eletricidade e a convertem em micro-ondas que serão transmitidas sem fio por longas distâncias e pra onde for necessário. Funcionando assim em larga escala. Eu fico impressionada como a tecnologia vem evoluindo e nas possibilidades que temos pro futuro. Não tem jeito. O Sol é o futuro da energia renovável. Seja aqui na Terra ou no espaço. E você? O que acha dessa possibilidade de transmitir energia solar do espaço pra Terra? Deixe a sua opinião nos comentários. E claro, se você quer ver mais assuntos como esse, não deixe de clicar nesse botão vermelho aqui e se inscrever no nosso canal. Você também pode conferir nossos produtos clicando no link que eu vou deixar na descrição. Um forte abraço e até breve.